Flores e rosas Na grande respiro, as nuvens vêm e vão Dia sem feira, o tempo não urge Redivinam Gole de café Palavras no ar Lembranças de um mundo que não existe mais Se a mente vagueia Me volto pros dias A luz na escuridão Se deu o crepúsculo São mortos os ídolos Martelo a coração A luz na escuridão